Muitas emoções para o time Brasil na última semana, visto que os brasileiros andam ali conquistando vagas olímpicas, medalhas em mundiais. Mas antes, prazer, eu sou a Sabrina Araújo e esse é o Tudo é Olímpico, sua fonte de informação semanal sobre o time Brasil. Vem comigo! Lima irá sediar os Jogos Pan-Americanos novamente, dessa vez será palco da competição em 2027. Inclusive, a cidade peruana será a primeira a abrigar os Jogos Pan-Americanos duas vezes em um período tão curto de tempo. Ah, mas o que foi que aconteceu? Lima realmente era pra ter sido sede em 2027? E a resposta é não, mas eu vou explicar por quê. O PAN de 2027 ia acontecer na cidade colombiana de Barraquilha, ou Barraquídea. Não sei como é que se fala em espanhol, mas eu vou falar Barraquilha. Só que a cidade acabou perdendo direito por quebra de contrato. Resumidamente, não pagou como deveria. E a galera envolvida nesse bafafato, todas as entidades, já sabiam que provavelmente Barraquilha não ia conseguir ser a sede em 2027. E eles já sabiam isso nos últimos Jogos Pan-Americanos que aconteceu em Santiago, no Chile, em 2023. Ó, como vocês podem ver aqui, a quebra de contrato aconteceu quando a cidade colombiana não pagou duas parcelas de 4 milhões de dólares, como garantir aos donos do PAN. Com isso, voltou até aquela votação pra saber qual seria a sede e a disputa principal tava acontecendo entre Lima e Assunção. São Paulo, inclusive, chegou a entrar nessa disputa pra sediar o evento. Porém, acabou que Lima derrotou Assunção no Paraguai por uma votação, ó, de 28 a 24. E essa eleição aconteceu recentemente lá em Miami, nos Estados Unidos, no dia 3 de janeiro, como eu já mencionei. Ah, mas por que não realizou em Assunção, já que Lima recentemente abrigou os Jogos Pan-Americanos? E aí tem um motivo escrito aqui, ó, nessa matéria do GE. É, Lima é uma capital gastronômica da América Latina e acostumada a receber milhões de turistas anualmente, apesar do fato de terem organizado os Jogos há menos de 5 anos. Foi a única vez que o Peru recebeu o evento e a realização foi bastante elogiada na época. E, de fato, foi muito organizado, fluiu tudo muito bem, pelo que eu me recordo. E a informação que eu falei de São Paulo. São Paulo chegou a cogitar a candidatura para 2027, mas não apresentou oficialmente nenhuma proposta. Porém, ainda assim, São Paulo deve se candidatar para os Jogos Pan-Americanos de 2031. Quantos anos você vai ter até lá, hein? Comenta aí já no chat. Alerta de vaga olímpica no boxe. O boxeador Luiz Oliveira, ou bolinha como é chamado, garantiu o acesso para Paris 2024 na modalidade boxe, na categoria até 57kg. E essa vaga foi confirmada no pré-olímpico mundial, com a vitória do brasileiro por decisão unânime nas quartas de final. E detalhe, Luiz é neto de medalhista olímpico. E já tem aquele ditado, né? Neto de peixinho, peixinho é. Eu sei que o ditado não é assim, mas vamos adaptar. E a pergunta que fica é, será que vem medalha olímpica por aí? Veremos. O Brasil arrastou mais medalhas em mundiais, dessa vez no Mundial de Judô. Ou melhor, no Grand Prix da Áustria de Judô, com duas medalhas de ouro e uma medalha de bronze. Leonardo Gonçalves conquistou o ouro na categoria até 100kg, após vencer o português João Fonseca. E não, não é o tenista João Fonseca do Brasil. É meio óbvio, né? Desculpa a piada, gente. Uma piada, sabe? Não tem câmbio. Já Rafael Buzacarini conquistou o bronze para o Brasil na mesma categoria de Rafael, que é a categoria até 100kg. Ainda no Grand Prix de Judô na Áustria, tivemos Bia Souza aplicando um ipom nos segundos finais, como vocês podem ver aí no vídeo, em uma luta contra a holandesa. E garantiu o ouro na categoria mais 78kg. Ah, também tivemos na última sexta-feira de 8 de março, no Dia da Mulher, olha só. Ouro para o Brasil com a Larissa Pimenta na categoria menos 52kg, ainda no Mundial. E como o Kobe colocou aqui no site, o próximo compromisso da Seleção Brasileira de Judô será no Grandslande... Tbilish... 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 No período de 22 a 24 de março, tá bem, hein? Ah, e claro, o Brasil terminou a competição no topo do quadro geral de medalhas. Que baita feito do time Brasil. Mas e aí, o que vocês acharam? Já comenta aí. Alerta de mais medalhas do time Brasil em mundiais. Arthur Nori ficou com a medalha de prata na barra fixa na Copa do Mundo de Baku de Ginástica Artística. Lembrando que Nori ficou muito perto do ouro, até porque rolou um critério de desempate. Pra definir as medalhas, né? Vamos lá. O brasileiro recebeu a nota 14.333. Que foi a mesma do campeão e fortíssimo candidato à vaga olímpica na barra. O pote também foi completado por um colombiano que também aspirava essa vaga. E aí, o que vai acontecer agora? Pra o Arthur Nori conseguir essa vaga olímpica na barra fixa, ele terá que levar medalhas de ouro no Mundial de Doha, que vai ter em abril. Pra isso, ele vai ter que superar o cara que foi campeão agora, o taionês Cha-Han Tank. E o colombiano Baharas, que completou o pódio nesse último Mundial. Ou melhor, Copa do Mundo de Ginástica Artística. Lembrando que Arthur Nori é a grande esperança do Brasil de conquistar essa vaga olímpica na barra fixa masculina. Na final da trave, ainda na Copa do Mundo de Ginástica Artística, tivemos Júlia Soares e Andresa Lima, que obtiveram, respectivamente, a quinta e a sétima colocação. Júlia com a nota 13.33 e Andressa 12.266. Mas é aquela coisa, né? Vamos time Brasil, será que Arthur Nori vai conquistar essa tão sonhada vaga olímpica? Novamente, né? Porque ele já é atleta olímpico. E será que vamos ter também meninas ganhando mais vagas? Vamos ver em breve, já comenta aí. Infelizmente, não deu pra seleção brasileira de futebol feminino, que acabou com a segunda colocação na primeira edição da Copa Ouro de futebol feminino. As brasileiras acabaram perdendo pra seleção fortíssima dos Estados Unidos, que não anda assim tão forte, já que caiu precocemente na última Copa do Mundo feminina, e acabou perdendo por 1 a 0, em uma competição que rolou em San Diego, na Califórnia. Inclusive, que baita campanha das meninas do Brasil, uma campanha que merece todo o reconhecimento, até porque a seleção brasileira de futebol feminino venceu as primeiras cinco partidas dessa competição, sob o comando de Arthur Elias, que assumiu recentemente a seleção brasileira. Mas nem tão recente assim também, né? Genial, genial. Agora sim, Estados Unidos sempre foi uma pedra no sapato da seleção brasileira, até porque a gente tem aqui esse dado, ó, que o Esportudo W trouxe pra gente. A última vitória da seleção brasileira feminina de futebol contra os Estados Unidos aconteceu em 2014. Muito tempo! E essa última vitória aconteceu no Mané Garrincha, em Brasília, em um jogo no qual o Brasil venceu por 3 a 2. Foi uma vitória apertada, né? Ainda assim. Mas, em minha opinião, foi um baita resultado da seleção brasileira. Perdeu por muito pouco, até porque foi só um gol aí. Campanha espetacular, em minha opinião, né? Não sei vocês. Comentem aí o que é que vocês acharam. Na Marcha Atlética tivemos Caio Bonfim conquistando o tricampeonato nos 20 quilômetros do Sul-Americano, em uma competição que ocorreu na Arena Pernambuco, no Grande Recife. Ele venceu a prova com 1 hora, 22 minutos e 49 segundos. E ele já conquistou as medalhas de ouro, já conquistou o topo do pódio em 2012 e 2020. Eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês porque que baita discurso do Caio. Foi um momento realmente de superação. Então, eu vou colocar aqui pra vocês. Achei fantástica a fala dele. Fico feliz. Estamos aqui representando o nosso país ganhar uma medalha em casa. É a primeira vez que eu ganho uma medalha em casa de ouro. 2014 foi em Cotiabamba e eu fui desqualificado faltando 50 metros. E por isso que eu te falo que foi uma vitória passar aqui com nenhuma falta no quadro. Claro que a gente marcha pro juízo, né? A gente sempre tem que trabalhar, nunca tá perfeito. E 10 anos depois, Deus me dá a oportunidade de vir aqui. 10 anos depois, cara. Eu não sei se aquele Caio, de 2014, quando passou ali, chegado, imaginava. Porque a minha raiva foi tão grande que eu falei, nunca mais eu faço Copa Sul-Americana. Vocês podem olhar que 2016, 2018 eu não vou. Em 2020 eu fiz questão de ir porque foi lá no Peru, a rua Juselar, que eu queria fazer uma prova ali. Isso aí é vitorioso. E a gente tem que achar motivação em tudo, né? Então, 10 anos depois, Deus me dá a oportunidade de vir aqui e ganhar uma medalha representando essa bandeira aqui, ó. Que eu amo tanto. Então, obrigado Brasil, obrigado a todos que estão na torcida. E vamos pras próximas. Cara, é isso. É uma história de superação, uma história forte. Prometeu que nunca mais ia voltar a pisar numa prova de Sul-Americano. E voltou conquistando logo o ouro. Baita superação do Caio. Parabéns e vamos Brasil. Mas e aí, o que vocês acharam dessas conquistas, dessas histórias de superação? Comenta aí e não se esquece de se inscrever em todos os canais de Esportudo que estão aí na descrição. Tchau!